Música Os dados que apontam a redução em todos os crimes em Goiás são do Observatório Estadual de Segurança Pública. O levantamento comparou os números do primeiro semestre de 2024 com o mesmo período de 2023. No caso dos feminicídios, a redução foi de 37%. A implementação de delegacias especializadas, o fortalecimento da rede de apoio e assistência às vítimas, além de campanhas educativas sobre violência de gênero, tem se mostrado eficazes na prevenção e combate a esse tipo de crime. Goiás está em primeiro lugar em todos os relatórios no Brasil. Não tem nenhum Estado hoje que consegue nos acompanhar, não tem nenhum Estado hoje que consegue dar esse nível de segurança ao cidadão no seu Estado. Nós investimos bilhões de reais. Nesse período todo são mais de 17 bilhões que nós já investimos na segurança pública no Estado de Goiás. Em várias áreas, não é? Tanto no resgate também salarial, como também nas condições de infraestrutura. A criação de centros de acolhimento e ampliação dos serviços de denúncia, como o Disco 80, tem facilitado o acesso das mulheres aos mecanismos de proteção. Iniciativas como patrulhas especializadas e a utilização de medidas protetivas, como o monitoramento eletrônico de agressores, tem sido fundamentais para a proteção das vítimas. Outro ponto importante é a conscientização da população no combate à violência de gênero e a promoção de uma sociedade, uma cultura mais igual e também respeitosa. Tudo isso são peças fundamentais para a continuidade da redução desses índices. Somos o primeiro no país a termos uma delegacia especializada na área de crime contra a mulher. Agora, não podemos responsabilizar apenas a polícia, porque normalmente o feminicídio ocorre muitas vezes dentro de casa. Só uma correção, é Disco 180 180. Ah, e não 80, né? E não 80. E sobre feminicídio e outros assuntos, a gente conversa com o subsecretário de Segurança Pública de Goiás, delegado Gustavo Carlos Ferreira, que está aqui no estúdio com a gente. Obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Carlos Mago, boa noite, Nayara. Boa noite. Todos os telespectadores da Record. A gente vai começar com o feminicídio e depois vamos conversar sobre outros assuntos relacionados à segurança pública também. Apesar dessa queda, que é uma queda bastante significativa, 37%, ainda é um crime muito violento, muito vergonhoso para nós homens, para o nosso Estado, porque 24 mulheres assassinadas no primeiro semestre está quase uma semana, né? Uma semana. É muito ruim ainda. É verdade. São números que ainda não são ideais, porque o nosso ideal é o número zero. Agora, foi muito importante que, desde o ano passado, nós iniciamos políticas bem específicas para o combate ao feminicídio. O governador de Estado, Ronaldo Caiado, determinou que nós impuséssemos novas políticas. Então, desde então, foi criada a primeira delegacia estadual de combate à violência doméstica no país. A primeira nós temos aqui em Goiás. E, além disso, a Polícia Militar, por exemplo, ela intensificou as visitas naquelas situações que já havia medidas protetivas contra as mulheres. Para vocês terem uma ideia, de 28 mil medidas que aconteceram no primeiro semestre do ano passado, nós passamos para quase 90 mil visitas da Polícia Militar e isso também, claro, impacta nos números. Então, essa queda que nós tivemos, ela é fruto de muito trabalho das forças de segurança do Estado de Goiás. Gustavo, o que pode continuar sendo feito e melhorado também, por exemplo, trabalhar esse seio familiar? Sim. A violência doméstica, como o próprio governador falou muito bem, ela é um crime de difícil repressão, prevenção. Porque ela acontece dentro de um ambiente doméstico familiar. Então, a gente demanda para essa redução, não só a ação das forças de segurança, mas ações multiprofissionais, né? Que venham a apoiar aquela família a poder resolver os seus problemas internos e não chegar, infelizmente, nesse ponto da violência. Mas já tem alguma coisa prática ou alguma coisa no radar para que isso seja feito? Que não seja só um problema policial, seja um problema, sei lá, até de psicologia, de sociologia, enfim, de alguma coisa assim? É, o que eu falei, trabalhar às vezes esse homem, esse agressor, esse pai que às vezes agride na frente dos filhos, e aí trabalhar também o psicológico dessas crianças, que é um trauma para a vida toda. É, o que a gente tem observado é que vários municípios também têm se integrado às forças de segurança e criado rede de apoio às mulheres. E assim com assistentes sociais, também com os assistentes que cuidam da parte psicológica, porque esse é um tema que nós temos que enfrentar de uma forma bastante ampla na sociedade. Pois aí está sendo feito na prática? É, como eu te disse, a gente observa, por parte da segurança pública, que principalmente vários municípios vêm nos apoiando nesse sentido. E é claro que o governo do estado também tem olhado nesse ponto e criado situações para que essas famílias recebam essa positividade do seu ponto de vista de outros fatores. E não só apenas o da segurança pública. Agora a gente falou da queda do feminicídio, que foi uma queda considerável. Agora teve outros crimes que caíram bastante, como o furto de veículos, furtos e roubos. É, essa política implementada pelo governador Ronaldo Caiado, desde o início do seu governo, que é uma política de tolerância zero no que se refere ao cometimento de crimes no estado de Goiás, ela vem trazendo uma redução dos índices criminais gradativos. E quando a gente faz uma comparação, então lá com 2018, o primeiro semestre anterior ao início do governo Ronaldo Caiado e com a data de hoje, a gente vê isso de uma forma mais clara. Para vocês terem uma ideia, o roubo de veículos, que era um crime que aterrorizava o estado de Goiás. No primeiro semestre de 2018, nós tivemos quase 6 mil roubos de veículos. Nesse mesmo período, seis meses, só que deste ano de 2024, nós tivemos 374. Há uma redução de quase 94% no roubo de veículos. O que se observa, então, é que essa sensação de segurança que o goiano tem hoje não é apenas uma sensação, é uma realidade, é uma segurança efetiva que nós estamos mostrando através dos números. E os criminosos vão mudando o modo de ação também, né? A gente já deu aqui várias reportagens que mostram que tem carros sendo roubados em outros estados, principalmente em São Paulo, desmontados aqui em Goiás ou desmontados lá, e as peças vendidas aqui. Inclusive, qual a atuação da polícia no combate a isso? Com certeza. Com essa redução, a receptação não passou mais a ser aqui internamente, mas externa. E não só isso, né, Carlos Magno. O governador, quando ele diz que ou bandido, ele muda de profissão ou muda de estado, a gente tem observado que, por exemplo, a Polícia Civil do estado de Goiás no ano passado, prendeu quase 200 criminosos que praticaram crimes em Goiás e fugiram para outros estados da federação e foram presos em outros estados. Casos, inclusive, de homicídio, que o cidadão fugiu para o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e foi preso no Rio de Janeiro pela Polícia Civil de Goiás. Então, não está adiantando o bandido mudar, porque a polícia está indo atrás dele onde ele estiver. O tempo está acabando, mas rapidamente, com relação ao tráfico de drogas. Alguma coisa melhorou? Só nesse primeiro semestre de 2024, nós tivemos quase 12 toneladas de apreensão de drogas. O último exemplo é uma grande apreensão que foi feita pela Polícia Militar em parceria com a Polícia Federal. Também é outro foco da Segurança Pública de Goiás que não vai parar. O governador do estado, o secretário de Segurança Pública, não estão satisfeitos só com esses números, não. Nós vamos continuar de uma forma intensa para que Goiás seja cada vez mais a melhor Segurança Pública do Brasil. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui e os esclarecimentos. Boa noite. Estamos à disposição, muito obrigado. Obrigada, boa noite. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã às 7h10. Logo depois tem Rainha da Pérsia e Gênesis. Ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho